Pergunta, quantas luas existem no sistema solar? Vai pensando aí que no final eu trago a resposta. Há alguns dias estreou nos cinemas o filme Moonfall, que trouxe o contexto de que a lua estava caindo na Terra. Mas será que isso é realmente possível? O que aconteceria se a lua se aproximasse muito do nosso planeta? Ficaram curiosos? Então, vem comigo que eu vou explicar. Eu sou o Marcelo e você está no DeTudo, seu canal de curiosidades, teorias, notícias e ciência. Se você não está inscrito aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer. E não esquece, aciona o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos, beleza? Então bora, aqui é outra curiosidade astronômica. A lua pode cair na Terra? A lua é nossa companheira desde que a Terra se formou há 4,5 bilhões de anos. E assim vai continuar por mais alguns milhões ou bilhões de anos, influenciando as marés, a duração dos dias e as estações do ano. Bem, se você já se interessou pelo assunto, fica no vídeo até o final e deixa aquele like para que essa informação chegue a mais pessoas. O nosso satélite natural orbita a Terra de forma estável e a uma distância de cerca de 384 mil quilômetros. E essa distância, juntamente com a curva orbital do nosso astro companheiro, é regida pelas forças gravitacionais dos dois corpos, a Lua e a Terra, como um cabo de guerra. Nosso planeta puxa para cá, enquanto a Lua tende a tentar escapar. Então, ela só não é puxada de vez porque está distante e se move rápido o suficiente para não ser puxada até a nossa superfície. Só para constar, a velocidade calculada da nossa Lua é de aproximadamente 3.670 quilômetros por hora. Contudo, caso esse evento apocalíptico realmente ocorresse, a vida humana seria extinta e todos os vestígios de nossa civilização seriam apagados da face do planeta, em um inverno nuclear. Pedaços da Lua despedaçada se espalhariam em volta da Terra, provavelmente formando anéis como os de Saturno. E isso aconteceria devido ao conhecido limite de Rocher, que é o limite gravitacional entre os dois astros. Em termos mais simples, se a Lua chegasse a cerca de 18.500 quilômetros acima da nossa superfície, a gravidade da Terra seria mais forte do que a gravidade da Lua. E dessa forma, ela seria despedaçada antes de chegar aqui. Então, fique tranquilo, que a única possibilidade do nosso satélite sair de sua órbita e causar um evento apocalíptico, seria se algum outro astro muito grande, com pelo menos o tamanho dela, e em altíssima velocidade, acertasse ela em cheio. E atualmente, os cientistas desconhecem qualquer rocha espacial dessa magnitude, que possa estar perdida ou que cause esse risco. Contudo, se em algum dia algo monstruoso aparecer, sua aproximação será prevista com anos de antecedência, por todas as agências espaciais que monitoram o universo. Bem, na minha opinião, nossa companheira astronômica ainda vai ficar onde estar e servir de inspiração e pano de fundo para muitas histórias e romances. Então, é só apreciar o nosso satélite natural. Agora, respondendo àquela primeira pergunta, o nosso sistema solar possui 214 luas conhecidas, sendo que Saturno é quem possui mais, cerca de 82 já catalogadas. E para finalizar, a nossa Lua é a quinta maior do sistema solar. E você, o que acha disso? Sabia que a Lua se afasta da Terra cerca de 3 centímetros todos os anos? Sabia que por causa disso tem ficado 0,02 milésimos de segundos mais longos? Você sabia que a China e os Estados Unidos querem enviar missões tripuladas à Lua até 2025? Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui!